Mano, pela primeira vez eu estou a reagir ao Psycho jogando alguma coisa, não é? Tendo em conta que o canal chama-se Psycho Joga, eu acho que faz sentido. E como é que é pessoal? Salve a torna a área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos aqui, calma, o que é que eu trago aqui? Só 4 carecas. É só isso mesmo, só 4 carecas, Psycho Joga! Mais um vídeo do Psycho, desta vez jogando alguma coisa, não é? Não é a primeira vez que eu reajo ao Psycho jogando alguma coisa, mas as primeiras vezes que eu trouxe o Psycho aqui para o canal, não era jogando algo, era vendo, mano, nunca mais me esqueço, eu já falei disto muitas vezes, mas o Psycho reagindo a reps maus de anime é dos vídeos até hoje que eu mais gosto e dos reacts que eu mais gosto, foi feito lá em janeiro, lá em janeiro foi quando eu reagi a isso, mas mano, sério, foi aí que eu conheci o Psycho e desde então entrou muita gente vinda do Psycho aqui no canal, portanto muito obrigado a todos e este vídeo é novo, só 4 carecas do Psycho Joga, portanto já sabem como é que é, vídeo original na descrição, deixem like lá, deixa like aqui e inscrevam-se no canal, é só carregar no botão quem não for inscrito, deixa um bocado a tela e carreguem inscrever-se, por favor, mais de uma das pessoas que vêem os vídeos, não é inscrito no canal, é só deixar um pouco a tela, há um botão que diz inscrever-se, carrega nele e vais me deixar bem feliz, ok? Vamos lá. Só 4 carecas, sai com a joga, 3, 2, 1, play! Esse vídeo eu gravei com meus amigos, eu gravei com o Raposito, com o Scott, com o Milde, e o Raposito e o Scott fizeram um vídeo nesse dia aí também. Ah, nossa, olha, tem... Então assim que acabar isso aqui, vai lá ver o deles, eu vou deixar aí no final do vídeo e na descrição, e é nóis, é só isso mesmo, assiste aí. Vamos lá. Joga o sapato pro alto, fica aí em pé. Mais um vídeo em que não importa o jogo, eles simplesmente vão estar trolando no jogo, não é? O Psycho é assim, vamos lá então. É, o Psycho consegue água até o fim do mês. Quê? O Psycho consegue água, a piada do ser, não será? Mais um mês nosso... Raposito, aposta alguma coisa para o que aconteceu com o Psycho. Tá bom, é... Psycho vai fazer a cirurgia de redução de cabeça se cair em pé. Pô, eu não quero, vou tacar aqui errado. Vou tacar errado, ok. Ah, vai ser fuder. Se cair em pé... O Raposito tem que me mamar. Nossa! Se cair em pé... Opa! Ah, cara! Quase, quase! Vai ter que mamar por dois segundos. Se cair em pé, o Psycho consegue a guarda do Enzo. A guarda do Enzo? Hum... Ok, é uma piada interna que eu não entendi, tudo bem. Não deu, não deu. Ó, se cair de lado, o Meldi vai ter que entrar em primeiro em todas as outras salas, beleza? Mas de lado cair, é fácil cair. Aí, ó, vai ter que entrar em primeiro em todas as outras salas. Pode começar. Mas é igual a um inteiro. Mas tinha o meu ali também. Três é par, vai. Vai lá. Três é par. Três é par. Três é par. Três é par, meu Deus. Três é ímpar, não sou burro não. É, não sou burro não. É, não sou burro não. É, não sou burro não. Ah, meu, ainda bem que você me falou. É para o povo do vídeo que não viu ainda, velho. Eita! Aí, galera! Meu Deus, Psycho, está muito alto. Meu Deus, está muito alto. Calma, ok. Cada vez que eu for falar, tenho que pausar então, porque está muito alto. Calma, calma. Ele está doido. Aí, eu estou doido. E o Deus, Psycho, para! Doido, doido, doido. Doido, doido. Doido, doido. Ai, caralho. Mano, ele está gritando muito, velho. Calma. Vai ficar aí na cabeça dele. A gente pode ficar com ele. A gente pode ficar com ele. Deixa eu levar ele para casa. Deixa eu levar ele para casa. Mas calma. Mano, eu juro que eu limpo o cocô dele e dou ração. Aí. Nossa, se viu em cima do careca. Ele está muito louco. Eita, porra. Eita, torre humana, torre humana. Eu quero o óleo, eu quero o pacote de óleo. Dá óleo para o pai. Eu quero óleo, traquina, traquina. Só traquina. Mas quem é este, velho? Só traquina, porra. Ai, foi de manhã, velho. Ai, eu estou com o meu sapato errado, mano. Oh, ficou assim o sapato? Eu estou com o sapato aqui, ó. Para de olhar para o doido, velho. Sei lá, mano. Qual é a dele? Nada, eu vou dançar. Peguei meu boot. A bunda dele tem neon. Todo mundo. A bunda dele tem neon. Tem neon na bunda. Ele empina, porra. Para de olhar o doido, vai doido. Nova regra. Eita, porra. Eita, exclusão. Onde foi isso? O bagulho. Aqui, aqui, ó. Onde? É o doido mesmo. É o doido mesmo. É o doido. Entra, 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 entra. Eu vim do dois memes. Do dois memes. Ah, pega, pega, pega de volta. Eu sou o escrito do sóco. O encrevo. Mano, a gente está fodido todas tão coisadas. Tá, e agora? O sapato aí, moçada. O monstro? Deu. Mano, está todo fodido essa, velho. Foi, foi, ó. Está difícil essa, velho. Boa, está safe. Dá para pegar o seu sapato? Não fiquei no meio, não. Fica no meio, não. Eita, porra. Eita, o que é isso? Uai. Que que morreu? Morreram, velho. Que fodido. Nossa, que vontade de espirrar. Só o sapato dele. Sobrou o sapato. Era bom? O cara roubou o sapato do Milt, velho. Ele ficou parado no meio. Eu achei que estava livre. Mano, mas não pode ficar no meio, caralho. Porque se tiver bagulho, dá merda. Ok, ok. Vai ter bom uso. Cadê o maluco ali sozinho? Surou. Ali, ali. Ganhei para a gente. Ué? Que porra é essa? Tu tens 57 segundos para encontrar a saída. A gente tem que encontrar. Para onde ele foi? É para cá. Para a frente. Cuidado. Deu, 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 deu. Boa. Empina e rebola e toda delícia, toda gostosa. Primeiro carro do Aldenaldo Pereira. Bota o mais difícil. Olha, isso aqui está vermelho, se puder. Está tudo vermelho. Estão todos vermelhos? Ah. Ok. Mas que lelê para ti. Eu tenho frase maneira. Bora lá. What the fuck? Ah, beleza. O diabo. Ah, beleza. Um esqueleto pegando fogo. Faz sentido, sim. Faz sentido. Quem que vai? Eu vou. Ele vai. Eita. O que daí é bomba? É bomba. Mano, as minhas frases não para de repetir ali no canto. Mas aquilo é o que? O microfone capta aquilo? Não sei, não faço ideia. Calma. 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 Todo mundo é o careca. Nossa. Está todo mundo careca. Olha isso. Alguém joga o boot. Joguei, joguei. Vai lá. Deu, deu. Está safe. Está safe. Eita, sai daí, sai daí. Sai daí. Ah, meu boot. A gente não vai conseguir sair daqui. Ah, meu boot, mano. Vai ter que voltar. Eita, porra. Eita, porra. Ah, ele é o doido aqui. É o doido aqui, ó. O doido está aí. Está aí o doido? Está aqui. Nossa, nossa, fechou a porta. Cuidado. O que é que isso passou? Morreu eu e o doido. Mataram o doido. Mataram o doido. Ih, nossa, tanto sangue. O doido morreu comigo. Está rosa. Eita, porra. Ui, que sorte, velho. Mano, mulher. Mano, mulher. A gente não está estudando se isso aí está boa ainda, não. Ah, não. Está safe, está safe, está safe. O rosa é o quê? É quase vermelho? Não sei. Olha, isso aqui está verde. Boa, está safe, está safe também, está safe também. Nossa. O cara não entrar ainda, velho. Eu fiquei aqui. Eu vou esperar. Não deu o sinal de vida ainda? Mano, não apareceu nada aqui na sala ainda, Sai. É, entrei eu mesmo. Eita, 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 sai. Nossa, que pariu, velho. O meu de quase matou a gente. Nossa, parecia um peso. Deu merda, corre. Deu merda, corre, mulher pelada. O que é aquilo, velho? A única parte que eu ainda não entendi é aquela parte do chat. Mano, está muito difícil, vamos ter que voltar. Ué, você não queria voltar no difícil? Já fui. Tá. Se cair bomba, explodir, eu vou ficar feliz. Calma, 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 calma. Eita, porra. Uuuuh. Careca, desgraçado. Hahahaha, careca, desgraçado. Careca, desgraçado. Não abre isso não, não abre isso não. Eu vou abrir. Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Sai, sai, é melhor. Ele sumiu, ele sumiu. Ele sumiu? Sumiu. Vai lá testar. Vai lá testar. Meu boot já está lá. Vai lá, possui, vai lá. Mano, eles ficam descalços, coitados. Olha ali. Eita, tem. Tem, eu ouvi alguma coisa. Eu ouvi alguma coisa. O meu boot já fez. O meu boot. O meu boot. Mas não deu. Tá, agora bora por vez, vai. Eu vou primeiro. Vai lá. Tá, vai. Nada. Ok, nada. Agora é o meu, gente. Vai lá. Matuê. Esse aqui, né? Tem que correr pro meio. Aham, correr e fica lá. Fica lá não, tem que correr. Fica lá não. Tem que correr, é. Boa, boa. Acho que tá safe, tá safe. Agora é isso, rapazito. Aí, tá bom. Calma aí. O N. Do N. T. Que? Eita. E agora? Sabe que eu vou levar disso. Ah, mano. Menos um. Agora sou eu. Tem suco de fruta. Nossa, não vai tá safe. É isso aqui nem fuder, né? Ai. Eita, 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 eita. O que que era? Isso, fogo. Eita, tá ali um bicho. Ai, bicho. Corre. Ah, mano, sai daí, velho. É, eu tentei entrar e não consegui, velho. É, já. Eu não quero ficar sozinho nesse game. Velho, meu Deus do céu. Ficar quieto e ficar sem graça. E vai ter que jogar sozinho. Tu morreu, tu morreu. Ah, vai tomar no cu. A partir de a rua. Não durou muito tempo, não durou muito tempo. Ui. Meu Deus, esse grito, eu não consigo. Ah, já foi, já foi, já foi. Você sente dor igualzinho ao careca do America Got Talent? What? Ai, sim, eu acho que sei do que a gente vai falar, sim. É o careca do America Got Talent. Agora eu quero ser o careca do Brazers. Tá, vai lá. Abriu essa porta sozinho. Quem que vai... Foi não, porra. Calma. Tá safe, tá safe. Tá safe aqui, tá safe aí. É o Herobrine. É o Herobrine. Se fudeu. Ah, na moral, raposita. Raposita. Na moral, raposita. Que maluco retardado. Que maluco retardado. Joga lá, Scott. Vou jogar do outro lado aqui, ó. Deu. Eita, fecharam a porta. Pô fogo no meu sapato. Eita, pô. Eu tô ouvindo baralho. Não é fogo, não. É um bicho. Meu Deus, velho. Foge, foge. Eu quero meus tênis. Eu vou pegar lá nele. Eu vou pegar lá nele. Nossa, ele vai encarar, velho. Que caralho. Nossa, encarou. Mano, o sapato é muito grande. Ai, ai. Ó o doido. O doido. O doido. Mas cuidado que o doido é traiçoeira. Nossa, é mesmo doido. Ah, pô. Ah, fodeu. Olha o meio, olha o meio. Aqui, 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 aqui. Eita, eita, eita. Ah, me fudiu. Ah, mano. Pelo primeiro vez no vídeo. Abre, abre, abre. Tchau, galera. Que isso? Vai acontecer o quê? Puxa. Ah, velho. Nossa. Mulher pelada outra vez. Cada um correndo para um lado. Vamos. Abre o máximo. Outro doido aqui dançando, meu dí. Caralho, tem dois doidos. Outro doido? Ainda quem está dançando? Eita, porra. Pera, aquele do outro lado estava muito louco. Não, caralho. Melhor, que que azar, velho? Por que a gente vai te puxar, velho? Nossa, que era. Eita. O doido, pare de pular em mim. Ai. Tô pegando fogo. Tô botando fogo no doido. Ah, morreu, velho. Morri. Ué, eu morri? Morreu. O doido tá dançando, queimando bem. Meu Deus. Eu vou entrar e vai vir aquelas bagulhas azuis. Puta que pariu. Calma, tá safe, tá safe. Ah, não tá não. Eita. É safe, é safe, é safe. Não, eu vou lá. É safe? Ele não morreu. Não morreu? Porque a porra pegou fogo. Mas eu só tenho um boot ali e um ali. No outro pé tá descalço. É verdade, ia morrer. Ah, mas o tênis deve estar... Ah, o doido é a prova de fogo. Olha o doido. O doido é a prova de fogo também. Rap. Ah, maan... Nossa! Parim! Carai! Eu também não tinha visto ainda não. Eu também não tinha visto não, carai! A vida é uma caixa de surpresas. É? Acabou, gente. Nossa, ainda temos 20 segundos até o final. Quem viu até aqui, comente. Comente o quê? Eu nunca sei o que é que eu ia dizer para comentarem. Comentem assim... A minha cor preferida é peixe. Comentem. A minha cor preferida é peixe. Quem viu até aqui. Ai, galerinha. É isso, gente. Acabou. É isso, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Mano, eu não costumo trazer muitas gameplays aqui para o canal. Porque eu considero que o meu react para gameplay não é assim tão bom. Mas quando é o Psycho é sempre bom. Porque dá sempre para rir muito, não é? A especialidade do Psycho é gameplay. Só que não é gameplay séria. É gameplay trolando o jogo, zoando o jogo. E é o que o Psycho sabe fazer melhor, mano. Portanto, se quiserem que eu reaja mais a algum vídeo do Psycho onde ele está trolando algum jogo ou zoando algum jogo. Digam aí embaixo. Outro youtuber que também faça isso. Podem dizer aí embaixo. Digam o que quiserem aí embaixo, ok? Mais vídeos do Psycho, mais vídeos de outro youtuber, vídeos de quem vocês quiserem. E já sabem, comentem. A minha cor preferida é peixe. Aí em baixo. Para eu saber quem viu até o fim. Já sabem como é que é o vídeo original na descrição? Deixem like lá. Deixem like aqui e inscrevam-se no canal. É só carregar no botão quem não for inscrito. Deixa um bocado a tela e carreguem e inscrever-se. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau!